Lula e Talíria Lula e Talíria Lula e Talíria Lula e Talíria Vamos eleger 57 e 7 Mulher negra no poder Lula e Talíria Vamos eleger 57 e 7 Mulher negra no poder 57 e 7 No congresso nacional Vamos com Talíria Deputada federal Chegou a esperança De comida no prato do povo Faz um L, faz um T Pra nascer um Brasil novo Lula e Talíria Vamos eleger 57 e 7 Mulher negra no poder Lula e Talíria Vamos eleger 57 e 7 Mulher negra no poder 57 e 7 Lula e Talíria 57 e 7 Mais um L, faz um T Pra nascer um Brasil novo 57 e 7 Talíria 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 Talíria